Benício e eu estávamos juntos há doze anos, dois deles de noivado. Fazíamos planos de nos casarmos e constituirmos família. Queríamos muitos filhos e uma casa enorme para que eles pudessem correr, brincar e viver livremente. Pelo menos eu achava que esses sonhos eram nossos, ou seriam só meus. O fato era que eu só estava à espera do pedido para começar a torná-los realidade. Meu noivo, sempre muito pé no chão, vivia dizendo que precisávamos nos estabelecer profissionalmente para então nos casarmos. O que me parecia muito estranho, já que ele era o dono de uma construtora. Entretanto, ele insistia que precisava primeiro conquistar a admiração de todos para só então pensar em dar um passo tão importante na vida, como o matrimônio. Mas eu já estava com 30 anos, e ele 35, e já havíamos conquistado relativo sucesso profissional. Não havia mais motivos para adiarmos a nossa união. Não havia mais motivos para adiarmos a nossa união.